Parado aí, mãos na cabeça, porque está começando um policial muito fatife, moleque, bota a mão na cabeça que vai começar O Rebolet, som, som, Rebolet NÃO Galera, hoje estamos aqui de agentes do FBI, certo? Para continuar as investigações, aí tivemos algumas denúncias sobre, mano, armas pesadas na rua e tal Então o FBI foi acionado, certo? E o FBI está com essa humilde BMW, modelo 2012 O modelo dessa BMW é a 5 Series F10, não, a BMW F10 E aí tem uns nomes bizarros em italiano, alemão, sei lá que diabo é isso no nome do arquivo que eu não sei ler Opa, já temos aqui, ó Opa, já tem um chute-out, tem um tiroteio rolando A gente vai colar lá, já vamos ligar a nossa sirene aqui da nossa BMW Sem maldade, sem maldade Olha isso, velho Que coisa mais foda Olha esse carro, mano Que da hora, né, velho Meu Deus, sério, ficar modificando o jogo é muito legal Eu imagino você conseguir acumular, tipo, sei lá, infinitos carros diferenciados e modificados e realistas no jogo Como que não vai ficar animal, né? É quando eu faço a troca dos carros Eita porra E ali, ó, é a mesma galera, ó De novo as armas estão entrando pelo mesmo lugar Pelo mesmo lugar A diferença agora é que estamos de FBI, velho FBI é tenso aqui, ó Vamos já chegar matando todo mundo porque a gente é FBI, rapá Porque FBI aqui vai ser sem caos, sem dificuldades Demorou, ó Olha, só se liga a cobertura aqui do FBI, ó Caraca, velho, é um exército de rosto, sei lá, de italiano louco ali armado, ó Opa Errei, mano Eu preciso de um médico aqui, caralho Puta merda Puta merda, velho Meti tiro na cabeça do parceiro aqui Deixa eu ver se eu consigo reviver ele Ih, caralho Já era, mano Ô, o cara enfiou a cabeça na frente da minha arma, mano É brincadeira isso, né Malandro, malandro Tem um cara saindo ali, ó Vamos ver se ele vai Ah, tá, eles estão ali Tem um cara do FBI ali Vocês viram que o bagulho tá outro nível agora, né, velho Já começou pauleira, já Eita porra Não vai viver não, filho Vambora, vambora, vai Vambora Patrulha nível BMW Agora cadê meu parceiro, tá? Com o meu parceiro aqui Comedor de rosquinha Vem, rapá Ó a arma que ele tá, ó R15, moleque O bagulho aqui agora é outro nível aqui Outro nível Vai, vambora Sai daqui com esses carros Com essa sirene aí, tão me irritando pra caralho Eita, só não pode perder o controle, mano Beleza Alinhei Simbora Vamos sair de rolê Liga essa bosta da sua sirene Porque já acabou a ocorrência E vamos Nossa, mano É muito louco dirigir esse carro Vocês não tão ligado Bom Vamos continuar a patrulha, então Eu vou tentar jogar ela pra algum lado mais distante Porque sempre a gente pega a mesma coisa, né, velho Aquele tiroteio ali Do tráfico de armas Porque o bagulho tá louco, né A gente ainda não acabou com Com a entrada de armas aqui em Liberty City Dá nisso mesmo Fica repetindo milhões de vezes a mesma missão Mas eu vou dar um rolezinho Opa Ai, ai Caralho Caralho Nossa, eu tô muito piloto, hein, mano Meu Deus Vamos embora Nossa Opa Tem um mugging Mugging normalmente é de boa Ah, tá Esquece O incidente é um código 4 Acho que código 4 Ou é um alarme falso Ou alguma coisa assim Beleza Vamos continuar, então, fazendo a nossa rondinha por aqui Ai Deixa eu colocar uma marcação aqui no radar Vamos pra outra ilha agora, vai Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó Um waypoint pra cá Beleza Tem a marcação A gente vai posicionar a nossa BMW Aqui, nossa Que louco esse carro Mano do céu Eu só tô deslizando com o BMW Não me importa nada Ah, o GPS tá falando comigo, né, velho Turn right Agora é aqui Passei, passei, passei Boa Almeidão Vamos ligar a sirene aqui Porque afinal de contas A gente vai FBI A gente pode, velho FBI é assim, mano A gente faz o que a gente quiser nessa cidade Nossa Oi, o outro Oi, o outro Pra dar espaço pro polícia Que ele fez Vamos lá, galera Todo mundo saindo do caminho Vai, 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 vai Oi, a galera loucona, mano O carro do FBI é outro nível, né, velho Ó o caminho de lixeira Que folgado Vai, vai, vai Sai fora, sai fora Vai, vai, vai Sai fora Sai, sai, sai Puta merda Tá sério, mano? Que eu bati ali Vai, vai, vai Sai fora, todo mundo Sai fora, sai fora Sai fora Sai, sai, sai Sai, sai, sai Pula, garoto Chegamos na ilha do lado aqui Chegamos na região da Times Square Deixa eu desligar o Opa Aqui, o A sirene, né Ligar o farol Mas acho que tá cagado Meu farol Porque eu bati de frente Vamos continuar fazendo aqui A ronda agora Pela Times Square Aqui Essas regiões aqui São tensas, mano São tantas pra caralho Mas a gente vai ficar de olho por aqui O que é isso aqui? Que isso, velho Ah, é o show de piada, né Porra, mano Sério Deixa eu cortar isso aqui No meio do horário de expediente Eu vou Vou até sair e tomar um café aqui Porque eu vou te falar, viu, mano Tomar um café com uma Uzi na mão Deixa eu guardar a arma Guarda a arma, homem Guarda a arma Bebe um cafezinho Ah, esse trabalho é muito difícil, né Tiozinho do lado Esse cara é velhinho, hein, mano O que tá comigo ali Eu sou um FIB mais novinho Ele é mais tiozão Vem, vamos pro carro Vamos dar uma olhadinha No nosso computador da central aqui Deixa eu fazer o login Vamos ver É, não tem nada aqui, né Não Então vambora Tem nada, tem nada Deixa eu dar o logout aqui do computador E vamos continuar dando um rolezinho por aí Ah, eu tô ocupado? Não Não quero que eu tô ocupado Preciso continuar fazendo a ronda por aqui Essa região, pelo jeito, é mais tranquila, né, velho Do outro lado da Liberty Mó causa aqui Eita porra Que isso, malandro Vim pra São Paulo? Trânsito da porra Deixa eu passar aqui por fora Derruba o poste Aí, garoto Caralhou Muito táxi Cara, pior que eu já baixei o arquivo de correção Desse bug dos táxis E continua vindo um milhão de táxis, velho É bom que pra eu achar Eu achar vilão vai tá mal fácil Porque se não é táxi, é bandido Eita porra, olha isso O arquivo de correção que eu baixei Eu acho que ele cagou o bagulho Sério, mano Tem muito táxi, mano Não é possível Não é possível Vamos continuar nossa ronda aí, né Ver se tem algum chamado Alguma coisa do tipo Mas por enquanto tá tranquilão, né, molecada Logo ele tá assim Tá sucia, meu Tá sucia Mano, olha isso, velho Tem infinitos táxis, mano Infinitos, infinitos Não acabam os táxis Opa Temos alguma denúncia de tiros Beleza Opa, é aqui do lado, ó Já tô perto aqui, já Meu Deus do céu Nossa Caraca Caraca Eu preciso muito de suporte Sério Meu Deus do céu Caraca, tio Ferrou, ferrou, ferrou Corre, corre, corre Vamos pegar a cobertura aqui atrás Nossa senhora, mano Que louco Caraca, velho Eu tô com o meu café na mão ainda Eu preciso entrar nesse carro Pera Deixa eu entrar no carro E deixa eu solicitar suporte Pera aí É, tá Eu tenho que fazer o login É, solicitar Suporte Beleza Tá suporte a caminho Bora, vai Vamos voltar lá Porque o bagulho tá louco, tio Deixa eu passar por aqui, ó Vamos Ai, ai Calma Calma Meu Deus, velho Que tenso Que da hora Ai, ai, ai Filha da puta Filha da puta Filha da puta Deitei, vai, vai, vai Deitei Cadê o suporte, mano? Ali, ó Chegou, ó Chegou a tropa de choque ali, ó Caralho Boa, deitei mais um ali, ó Sobrou um Não Filha da puta Sobrou só esse aqui, ó Ah, garoto Ai, caralho Boa, garoto Deitamos mais um ali, ó Não, não deitei ainda não Boa Só falta um Só falta um Cadê? Vamos na pistolinha Cadê o cara? Tá no meio das ambulâncias? Sério mesmo? Que sujo, velho Eu preciso de ajuda aqui, mano Nossa, hein Ah, peguei Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Caraca, velho O bagulho foi muito tenso Muito tenso, muito tenso Tô munido de munição Mas, velho Chegou num nível absurdo isso aqui Olha isso, velho Que loucura Olha o estado que ficou o meu carro, mano Sério Olha o estado que ele... Olha Cadê o meu parceiro? O meu parceiro morreu, mano Eles mataram o meu parceiro Deixa eu te lembrar Deixa eu te lembrar Deixa eu te lembrar Deixa eu te lembrar daqui Mano, eles mataram o meu parceiro, velho Ele tava mega próximo da aposentadoria Ele já ia se livrar Essa cidade Esse crime Meu Deus do céu Que situação absurda E já tem mais um Problema doméstico Nossa, velho Eu tô puto Tô puto que meu parceiro morreu, mano Eu tô puto que meu parceiro de FBI morreu Meu parceiro de trabalho já há 20 anos morreu Vamos pra próxima ocorrência Milhão aqui Ai, ai Botou errado Eu tenho que querer ligar a sirene Eu me... Meu Deus, meu carro vai explodir Corre Corre, meu filho Que vai explodir o bagulho Aí tá louco Caralho, velho Jogar com o cara do FBI é outro nível, né, mano Não, vamos lá Que tem uma ocorrência pra atender, velho Tem problema doméstico E, velho Olha que situação Que a gente deixou essa cidade ficar Olha ali Olha o carro ali, mano Sai, sai, sai Nossa senhora Olha Mano do céu Que caos Mas não, eu tô puto Eu tô aquele policial Tá ligado aquele policial quando fica estressadão Assim, que o parceiro morreu em combate e tal Eita porra Olha o pneu estourado aqui do carro Ah, foda-se Eu fiquei maluco Tô no dia de fúria agora Tô no dia de fúria A gente já vai resolver esse problema doméstico Do... Mano, policial em fúria, velho No meio dos táxis Saiu da frente, Toxos Eu estou em fúria Eu estou em fúria E eu vou resolver as coisas Como um policial em fúria Sai todo mundo Sai Tá por ali, ó Cadê a situação? Cadê a situação? Tá lá no metrô Nossa, que bosta Vamos rápido Vamos, vamos, vamos A gente tá puto, velho Nosso parceiro acabou de morrer Na metade do nosso expediente Momentos de luto Caraca, mano Vamos embora Vai, vai, vai Cadê? Nossa, malandro Malandro É tudo o que eu queria Um agressor de mulher agora, ó Era tudo o que eu queria Seu filho da puta Seu filho da puta Seu filho da puta Seu filho da puta Seu filho da... Sabe o que ela quer? Pau 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 Filho da puta Eu aqui estressado Eu lutando pela justiça E esses homens Sendo covardes Pois é Esse é um dia de trabalho Do FBI De um FBI De um policial patife No FBI E se você gostou desse vídeo Malandro Se você não quer acabar Como aquele meu parceiro Na época da sua aposentadoria Não esquece de deixar o seu like O seu favorito E se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Eu espero que tenham gostado De mais esse episódio Meu Deus do céu Tem mais um chamado O crime não para O crime não para O crime não tem limites Eu vou lá Fazer mais esse trabalho Muito obrigado Por ter este vídeo Até aqui Luto pelo meu parceiro Que morreu Infelizmente Um abraço Do patife Do policial Do FBI Mais patife de todos Até a próxima E valeu E valeu